Pessoal, aqui foi usado o Rebotec, ok? Vou mostrar o que aconteceu aqui Foi usado o Rebotec, mas eu quero mostrar pra você uma dica agora, que é muito importante também Essa dica vai ajudar, a gente veio trazer a solução aqui pra essa situação e eu vou mostrar o que foi que aconteceu aqui Aqui tá o Esdras, nós viemos aqui na cidade de Olinda A parede toda, ela tá estourada a parte de pintura Foi feito o estanqueamento de rodapé e o estanqueamento de rodapé tá seco, não tem umidade O que aconteceu? A umidade subiu pela massa PVA, que é a massa corrida Então ela bateu a água aqui, subiu pela massa PVA e foi estourando Ela não está mais subindo pela parede, ó Pode raspar um pouco mais lá, ó, mostrar que está seco Então quando você usar aqui, é recomendado a parte de baixo ser uma massa acrílica Ou o rodapé com o selante pra impedir a umidade de subir Então nesse caso aqui, o Rebotec funcionou 100% porque está seco Mas o problema só foi na massa PVA Ou seja, aqui tá bem mais fácil de resolver Se todas as situações de umidade fosse isso, ó Olha como a massa tá molhada aqui, ó Tá molhada e grossa Ó, cavuca ela E a gente vai ver, ó Ó, a gente vai ver que o Reboco tá seco, ó Ó, o Reboco está seco Então agora tá mais fácil de resolver que sabe que é a massa Que é a aplicação da massa corrida aqui, que é a massa PVA A massa acrílica, ela já não dá mais essa... Ela não deixa subir, pessoal Então, a gente veio aqui numa casa Nós tivemos numa feira O cliente mostrou pra nós o problema E a gente veio aqui dar essa assistência E apesar de tudo ter acontecido isso É... aqui vai ser mais fácil de resolver Porque é somente na massa PVA mesmo Beleza? Então tá aí, ó Mais uma dica e sugestão